Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira. Sempre 18 horas nós estamos aqui para ficar mais ou menos até 18h30 conversando com vocês sobre todos os assuntos que dizem respeito aos nossos direitos. Hoje, por exemplo, nós vamos tratar de direitos de família e associações. Mas esse é um assunto para daqui a pouco. Primeiro eu vou dizer como é que vocês fazem as perguntas, mandam as perguntas para cá e nós vamos respondendo à medida do possível. Vocês podem perguntar através do nosso e-mail, que é esse que está aí, ou então através do nosso WhatsApp. Qualquer uma dessas medidas vai fazer com que as perguntas cheguem aqui no estúdio e a gente possa depois fazê-las para vocês. Nenhuma pergunta fica sem resposta. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, pode então entrar ali no YouTube, aliás, entrar no site da TVE e clicar em TVE ao vivo. Aí você assiste em qualquer lugar da cidade que estiver. Tá bom? Muito obrigado à equipe técnica da TVE que nos deixa no ar via internet para esse programa permanecer sempre, sempre, sempre no ar. Bom, como eu havia dito antes, nós vamos tratar hoje de direito de família e associações. Eu tenho o prazer muito grande de conversar aqui, depois de uma férias, de férias sensacionais. Terminou com uma gripezinha, assim, que ele chama de Covid. Mas, graças a Deus, está de volta aqui. Doutor Pedro Verde, tudo bem, doutor? Boa noite, Machadinho. Tudo bem? Tudo bom. Por aqui, tudo ótimo também, graças a Deus. Graças a Deus, a Covid foi uma leve gripe, graças à vacinação. Então, foi muito tranquilo. Que coisa boa. Que coisa boa isso. Fico feliz em saber que o doutor Pedro Verde já está aqui à exposição para trabalhar conosco durante todo esse ano de 2022. Tá bem? Então, vamos lá. Vamos às perguntas. A primeira é da Dona Maria, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, meu filho passa o ano comigo. Na escola, ao material escolar, bem como todos os acessos, sou eu quem faço. Final de ano, férias. Bem, como o final de semana fica com o pai, logo deixa o maior tempo com a mãe. Me paga qualquer R$ 200,00 por mês, já faz cinco anos, com um salário de quase R$ 2.500,00, em que até o presente cobra como pensão alimentícia. Como reviso isso, já que o mesmo diz que irá fazer a guarda compartilhada, qual é a mãe que vai acompanhar o menino? Isso quem pergunta é a Dona Maria, aqui de Porto Alegre, doutor Pedro. Bom, o primeiro esclarecimento é que independente da guarda ser compartilhada ou na lateral, isso inclusive foi objeto de discussão, de debate naquele programa específico que nós fizemos sobre o tema de guarda e pensão, esta pensão alimentícia é devida por este pai, independente da guarda. Então, nesse caso, a senhora está nos dizendo que recebe uma colaboração que não é nem 10% do rendimento desse pai. Então, se essa colaboração tiver sido, esta pensão, vamos intitulá-la corretamente, for um combinado de boca, não tiver nenhuma decisão judicial que tenha fixado e ela quiser rever esse valor, ela tem que entrar com uma ação para constituir, para fazer nascer esta obrigação, então uma ação de fixação de alimentos, em que ela vai demonstrar as despesas que o filho tem e o quanto ela tem condições de pagar e quanto o pai tem condições de ajudar. se não tiver sido, desculpe, ao contrário, se já tiver sido fixado em algum processo anteriormente este valor, ela entra apenas com uma revisional de alimentos. Então, a situação é semelhante, ela vai demonstrar que precisa de mais valores para fazer frente às despesas do filho, mas ela vai ter que fazer essa prova, essa demonstração e entrar com essa ação. De qualquer uma das formas, seja havendo uma fixação prévia ou não, vai ser necessário o ingresso de uma ação judicial. Aí vai variar de acordo com a questão de como que a obrigação foi fixada anteriormente. Então, independente da guarda, ela pode e deve pedir a fixação desse valor que não abrange nem 10% da renda do pai. Então, me parece, sim, que ele deve contribuir com um valor um pouco mais expressivo para custear a vida desse filho. Doutor Pedro, tem uma telespectadora aqui que pede para não ser identificada, é uma telespectadora anônima. Ela diz o seguinte, por que após o juiz determinar a prisão do réu por não pagamento de pensão de alimentos, não há a prisão imediatamente? A prisão não é feita imediatamente, doutor Pedro? Não, ela não é feita imediatamente porque todo e qualquer cumprimento de ordem judicial, de mandado, qualquer movimentação, ela depende de todo o aparato judicial e policial. Então, no momento em que é pedido a prisão, o pagamento sob pena de prisão, este devedor de alimentos vai ser intimado pessoalmente. O que quer dizer pessoalmente? Tem que ser ele, provavelmente vai um oficial de justiça, intimá-lo, não pode ser entregue numa portaria, não pode ser entregue para ninguém. Pessoalmente, para ele, em razão do que envolve uma intimação cuja consequência pode ser uma prisão. Ele é intimado e após isso ele tem o prazo de três dias para fazer o pagamento ou justificar que não tem condições. Em não fazer o pagamento em três dias, tem que ser expedido um mandado, tem que ser encaminhado, ele tem que ser localizado, tem que ir atrás dele. Então, todos esses trâmites cartorários e processuais fazem com que esse prazo de três dias seja mais longo. Por isso que o prazo legal é curto, pagar em três dias. Porque tem toda essa movimentação que leva alguns dias. Todo esse andamento interno de cartório, claro, é um processo mais célebre, porque envolve prisão, envolve pagamento de alimentos. Mas a movimentação de um processo, ela sempre vai ter esse decurso de tempo do trâmite processual. Então, por isso que não é nos três dias. Entrou com pedido hoje, em três dias ele já está na cadeia. Então, tem toda essa questão também que quem está pedindo não está enxergando, mas está acontecendo por trás, nos bastidores, digamos assim. Então, por isso que leva uns diazinhos a mais até o cumprimento efetivo do mandado de prisão. Está certo. É que a pessoa, às vezes, fica com pressa, fica logo, fica com vontade de que aconteça a prisão efetivamente para que a pessoa seja compelida a pagar ou coisa parecida. Como não, não é? Foi como o doutor Pedro explicou aqui para a senhora, como nós estamos aqui no programa hoje. Temos a pergunta do senhor Carlos, que mora na cidade de Alvorada. Sou pai de duas filhas, uma de 14 e uma de 12 anos. Sou separado há mais de três anos. Ela abandonou o lar e não temos mais contato, nem sei o endereço dela. Gostaria de saber como faço para cobrar alimentação dela se eu tenho o direito e ter a guarda. Já entrei na vara da família e não me deu em nada ainda. Qual o melhor caminho? Pergunta o senhor Carlos lá de Alvorada. Bom, assim como ali a primeira questão, ele deve encaminhar, ele deve procurar um advogado ou a defensoria pública para encaminhar uma ação também de fixação e pagamento de alimentos. Se ele está com dificuldade de identificar, de localizar a ex-esposa, ele refere que ela deixou o lar, enfim. Ele tem os dados mínimos dela, com certeza, porque na certidão de nascimento das filhas, ao menos a qualificação dela vai ter. E o cartório judiciário, hoje, especialmente ações dessa natureza, que envolvem pagamento de pensão, eles têm condições de fazer pesquisas em órgãos governamentais para localizar as pessoas, quando as partes não têm condições. Então, eu não sei qual foi o encaminhamento que ele disse que deu na vara de família, que não foi exitoso, mas o encaminhamento é este, é uma ação junto à vara de família da cidade dele de fixação de alimentos. E nessa ação, o advogado dele ou a defensoria vão pedir que o cartório judicial, com todas as ferramentas que têm, sistema integrado com polícia, com tribunal regional, eleitoral, com instituto de identificação, vai identificar, localizar a ex-esposa dele para que ela seja citada, se manifestar e compelida, condenada ao pagamento, enfim, ou celebrar em um acordo, mas o caminho é esse. Doutor Pedro, isso demora muito? É rápido ou depende? Essa é aquela pergunta que a gente nunca tem uma resposta certa. Depende. Depende. Depende do cartório, depende dos procuradores, depende de tudo. Depende de... São muitas variáveis. Mas, geralmente, quando não se sabe, não se tem a localização de uma parte, tende a ser mais demorado. Mas, em algum momento, tem que começar. Se não começar, não vai chegar nunca no final. Exatamente. Pois é. Temos uma outra pessoa aqui que também pede para não ser identificada, doutor Pedro. É uma pessoa anônima. Moro há 48 anos no mesmo endereço. Minha mãe faleceu em 2012. Desde este ano, o meu carnê de IPTU vem com o meu nome e como moradora. Minha mãe comprou esse imóvel em 1973, mas não conseguiu passar a escritura. Hoje, me disseram que tenho que entrar com uso capião. Mas a documentação é muito cara. Não existe outro modo do imóvel passar para o meu nome, por exemplo, uma averbação para o nome dessa pessoa? Pergunta anônima aqui de Porto Alegre. Não, uma averbação, não. Averbações são encaminhamentos mais simples. Averbação, por exemplo, alteração de nome, a retificação de algum dado registral, junto a uma matrícula. Mas transferência de bens não se dá por averbação. Toda transferência de bens, compra e venda, doação, inventário, ela tem custos, envolve registro, envolve imposto, transmissão. Então, ela não vai escapar de algumas despesas. Seja pela via do inventário ou pela via da uso capião. Pelo relato de que a mãe dela já tem um imóvel desde 1973, ela mora lá há 48 anos, está claro que ela tem o prazo para solicitar uso capião, para requerer uso capião, que é a aquisição originária da propriedade. Então, me parece, sim, ser um encaminhamento mais singelo para ela. Independente dela ter alguma documentação comprovando que a mãe tenha adquirido. Por ela estar lá todo esse período, sem oposição de terceiros, ela já pode requerer, sim. Agora, uma forma de reduzir esses custos é recorrer à defensoria pública. Com certeza, vai ser um processo muito mais barato, com isenção de custas, sem precisar pagar advogado. Então, esse seria o melhor encaminhamento, via defensoria pública. Bem, doutor Pedro Verde, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas é bem rapidinho aqui. É só o tempo do senhor tomar um golinho d'água. Mas não exagere, viu? Então, vamos, a gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito de família e sucessões. Estou conversando aqui com o doutor Pedro Verde, que é especialista no assunto. Aliás, nós sempre temos especialistas no assunto, em todos os assuntos que nós tratamos aqui no programa. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, pode clicar, pode ficar no site da TVE, clicar ali em TVE ao vivo e já fica assistindo o programa ao vivo. Doutor Pedro Verde, tem uma pergunta aqui de uma pessoa que não se identifica, também é anônima, e diz que mora há 48 anos no mesmo endereço. Minha mãe faleceu em 2012, desse ano. E meu carnê do IPTU vem com o meu nome como moradora. Minha mãe comprou esse imóvel em 1973, mas não conseguiu passar a escritura. Hoje me disseram que tenho que entrar com o uso capião, mas a documentação é muito cara. Não existe outro modo do imóvel passar por meu nome, por exemplo, numa verbação para o nome dela? Existe, doutor Pedro? Existe, mas não é uma verbação. Uma verbação é algo mais singelo, é quando se faz uma retificação, alteração de estado civil, de nome quando o caso separa, a inclusão de algum dado. Isso é uma verbação. A verbação são informações singelas, que se averbam, como se diz, junto ao registro, a certidões, tanto dos imóveis quanto pessoais. Mas, no caso da nossa telespectadora, ela vai ter que dar um encaminhamento que vai implicar, sim, em algum custo, porque transferências de imóveis sempre têm custos. Pelo período que ela informa que já reside no imóvel, 48 anos, mesmo que esteja no nome dela no IPTU há menos tempo, mas ela fala em 10 anos já, ela já teria o prazo para requerer o uso capião, o período que ela reside ali se soma com o período da mãe e ela pode tranquilamente requerer essa uso capião. Se ela tem essa questão de recursos para dar esse encaminhamento, o que eu orientaria é que ela procurasse a defensoria pública para fazer isso. Ela vai conseguir a isenção de custos processuais, não vai precisar arcar com o advogado, mas, eventualmente, um imposto registral, depois, para o imóvel, custos de registro, talvez ela tenha que pagar, mas a forma mais barata vai ser ela encaminhar a ação de uso capião pela defensoria pública. Mas tem que ser feito esse encaminhamento, sim. Tem mais uma pessoa que também pede para não ser identificada aqui. É mais um anônimo. Meu avô faleceu em junho de 2021 e deixou um inventário da casa da mãe dele por fazer. Deixou seus seis filhos, sendo dois já falecidos, sendo que meu pai é um desses que já morreram. Minha tia pediu meus documentos para fazer o inventário desse imóvel, mas disse que eu não teria direito a nada, pois meu avô vendeu sua parte na época e já recebeu o dinheiro. Diz ela que a partilha foi tudo de boca, só não fizeram o inventário. Eu teria direito de representação ou tenho que acreditar no que ela fala? E daí, doutor Pedro? Bem, o direito de representação é em contexto. Sim, na ausência do pai, ele herda em representação. Ele e irmãos que ele tenha herdam o quinhão do pai em representação. Então, a questão que ele submete a acreditar na tia não é muito pessoal. Eu não conheço os personagens, é complicado. Mas um inventário, ele sempre vai tramitar com o conhecimento de todos. E todos têm que se sentir seguros do que estão fazendo. Então, se ele não está seguro, ele deve buscar a orientação, o auxílio, o acompanhamento de um advogado, que vai representá-lo e defender os seus interesses. Porque ele tem direito, sim. E não existe partilha de boca que afaste os direitos de um herdeiro. Não existe. Se existem bens, todos os sucessores têm direitos na partilha desses bens. Então, ele não deve abrir mão ou deixar de reivindicar direitos com base numa suposta partilha de boca, tenha ela ocorrido ou não. A dona Maria, ela diz que é casada com um homem de 74 anos, com separação total de bens. Aí ela pergunta, se nós comprarmos um imóvel juntos, no falecimento dele, eu terei algum direito? Se ela adquire o imóvel conjuntamente com ele, vai o nome dos dois para a matrícula no contrato de aquisição, o imóvel é dos dois. Ela tem direito, não é nem direito sucessório. Ela é meira, que se diz. Ela é coproprietária. Agora, é porque tem algumas particularidades que o caso não nos detalha. porque ele tem 74 anos, mas a gente não sabe se quando eles casaram ele já tinha 70. Porque se ele já tinha 70, o regime é da separação obrigatória de bens. Ela não é herdeira. Ela só é herdeira do que for adquirido e estiver no nome dos dois. Não adianta ela ter pago junto com ele, estar no nome só dele e ela não conseguir provar que pagou. Então, isso que ela tem que atentar. Está no nome dela, ela tem direito em conteste, independente, seja se separando, seja ele falecendo. Agora, se estiver só no nome dele, se o casamento foi após os 70 anos, ela não tem direito, pelo regime da separação obrigatória de bens. Tem a pergunta aqui, que é da dona Esther. Ela disse que tem 47 anos e tem uma união de 8 anos. Agora, o esposo dela teve um AVC. Cuido dele. Iamos fazer uma união estável, mas não fizemos. Não imaginei que aconteceria isso. O que faço agora? Ele tem 68 anos. Tem alguma coisa que ela possa fazer, doutor Pedro? Bom, a primeira coisa que ela tem que entender é que, embora ela não tenha documentado essa união estável, ela existe. E os documentos, a gente gosta de dizer, eles servem para confirmar a existência, documentar algo que existe. Então, a união estável dela é inconteste. Ela refere que está 8 anos e que o AVC foi recente. Se ele estivesse iniciado essa união estável, ele já estivesse incapacitado, ela não conseguiria reconhecer essa união estável. Por quê? Uma pessoa com uma incapacidade mental é incapaz para os atos da vida civil. Então, não tem como manifestar que gostaria de estar naquela união estável. Agora, se eles estavam... Se a incapacidade dele, e ela dá a entender que ele tem uma incapacidade, não sei se é total ou relativa, é recente, ela consegue comprovar que viveu a união estável por 4, 5, 6 anos, não sei, e pedir um reconhecimento judicial. Vai ser um processo judicial onde podem ser ouvidas testemunhas, ela vai juntar fotos, comprovantes de comunhão de vida, de que eles viviam enquanto um casal. E o juiz vai decidir. É mais ou menos assim que funciona nesse caso. Se a incapacidade dele for recente, pelo que ela dá a entender. É, exatamente. Isso que tem uma união de 8 anos, ele teve um AVC agora, então, mais ou menos, vivem juntos há mais de 8 anos. Exato. Porque nesse caso, o juiz vai suprir um consentimento que ele não conseguiria dar, se ficar comprovado que realmente existe essa união estável. Está certo. Temos aqui uma pergunta de uma anônima que mora aqui em Porto Alegre. Olha o que diz essa senhora. Uma amiga minha foi interditada contra a vontade dela. A família dela não quer deixá-la ter uma vida normal. Gostaria de saber como faço para ajudá-la. E daí, doutor Pedro? Olha, a primeira coisa que me chama a atenção nessa questão é a seguinte. O processo de interdição, ele é muito sério. E ele é um processo que ele é... Passa por uma lupa do judiciário, do Ministério Público. Ele é municiado de documentação médica. Se uma parte ou outra, o Ministério Público atua num processo de interdição, se não se sente seguro, satisfeito com a documentação, pede perícia para verificar se realmente aquela pessoa está incapacitada e uma pessoa não é interditada se ela realmente não tiver motivos para ser. Então, me chama a atenção como é que ela teria sido interditada se não fosse o caso de ser interditada. Então, esse é o primeiro ponto que temos que questionar. Então, se essa amiga quer ajudar a interdita que a gente chama, a pessoa que foi interditada, talvez a primeira coisa que ela possa fazer é, de alguma forma, acessar esse processo para ver o que foi... o que se utilizou para instruir esse processo para levar essa decisão que decretou a interdição. Laudos médicos. O que essa decisão fundamentou para interditar? Para ela entender o que aconteceu ali. Então, essa era, sim, é delicada. Interdições são casos delicados, mas com base nos elementos que a gente tem é o que eu poderia dizer para ela. Dá um jeito de acessar o processo e, se tiver dúvida, pede para um advogado auxiliá-la, olhar o processo e explicar se está tudo ok, se vai acalmar ela, deixar ela mais segura. acho que esse é o melhor que ela poderia fazer. Doutor Pedro Verde, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor nesse seu retorno das férias que não terminaram muito bem porque teve uma covidzinha aí no meio, mas que hoje já está completamente refeito, né, graças às vacinas, graças a tudo. Volte sempre, doutor Pedro, as portas são sempre abertas aqui. Muito obrigado. Boa noite para vocês. Tá bom. Muito obrigado, doutor Pedro Verde. Lembrando a vocês que amanhã eu estarei de volta aqui às 6 horas da tarde para apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.